Você vai pra minha terra Dá lembrança aos meus amigos E diga pra minha mãe Não tem coitado comigo E diga que eu vivo bem E que moro na cidade O que tá me judiando É a marvada da saudade Se encontrar por um acaso A mulher que eu mais amei Não diga que me encontrou E não diga que eu chorei Dizem que homem não chora Quem falar não tem razão Quem dizer isso não sabe Quanto dói a ingratidão Diga pra minha veinha Pra vender minha viola Que deu um sumiço nela Odear um pobre desmola Eu não posso mais cantar Até fiz um juramento Não posso mexer no pinho Mas aumenta o sofrimento Sinto saudade da velha E também dos seus carinhos Saudade do amanhecer Do cantar dos passarinhos E diga pra aquele povo Que esta saudade me mata Eu não bordo Ou vai pra lá Pra não matar aquela ingrata